E aí galera aí do YouTube, beleza? É eu, Renato Milanês Estou aqui pra avisar a vocês que eu vou movimentar mais uma outra conta que eu tenho do YouTube Que é a conta que vocês veem os meus vídeos agora, que vocês vejam aí, já tem uns 3 meses, 4 meses atrás Ela está desativada pra monetização, entendeu? Ela foi bloqueada Aí eu estou usando a outra conta minha, aí eu vou transferir alguns vídeos que eu tenho Que está numa conta pra outra conta Aí vocês vão, eu vou mandar o link pra vocês aí Abaixo desse vídeo que eu estou fazendo agora aqui, vocês cliquem no link Que vai ser direcionado pra outra conta minha do YouTube Aí vocês se inscrevem lá, pra mim lá, entendeu? Se inscreve lá, porque eu vou dar uma pausada nessa conta um bocado Porque essa conta aí está desativada Entendeu? Aí vocês dão uma força lá, se puder Entendeu? E eu vou mudar lá Se não está osso Deixa eu deixar daquele jeito lá Vai dar não, né? É brabo Mandar um salve aí pro meu amigão aí, que curte meus vídeos aí também no YouTube aí, ó Pinheiro Buquenel Está sempre aí curtindo meus vídeos aí no YouTube aí, direto aí E mais uma galerinha aí também, entendeu? Entendeu? Pinheiros É isso aí, meu jovem Um abração pra você aí, ó Tá ok? E mais uma galera aí também, entendeu? E mais uma galera aí Elis Carlos Adriano Cardoso Um salve aí, um abraço pra você aí, jovem Entendeu? Galerinha aí, da hora aí Só curtindo os pombos aí Que eu tô vendo Vamos ver outro vídeo aqui Quem que pode ser Dá um salve aí Farley Murray É Pinheiro Buquenel É, Pinheiro Você vê os vídeos mesmo, tá? Parabéns aí As pombadaiadas nossas aí, ó Tá em primeiro lugar aqui Nas paradas dos vídeos meus aqui, ó Todos os vídeos que eu clico aqui Você tá lá no meio, viu, Pinheiro? Vamos ver mais aqui Quem pode ser E aí Vamos ver Ó Jonathan Free Fire Duas semanas atrás Já tava sentindo falta dos pombos É, tá, hein? É isso aí, Jonathan Um salve pra você também aí Um abração aí, ó A galera que tá me assistindo aí Pinheiro Buquenel aí também, ó Pinheiro Buquenel Deve ser isso mesmo Pelo que eu tô vendo aqui Mais um vídeo do Renato e seus pombos Adoro olhar seus vídeos, irmão Só pombo top Brigadão, Pinheiro Brigadão Um abraço pra você aí, ó Aí eu tô deixando postado aí, pessoal Esse vídeo que eu vou pôr agora No YouTube aí Aí vocês vai Passa pro outro Ponto a conta do YouTube Lá pra mim, tá ok? Um abração pra todo mundo aí, ó Um abraço pra você aí, ó